Brasil 500, apoio, suco e chantal da Parmalat, só as melhores frutas. Bahia, 500 anos de Brasil. Telemar, soluções para você. Petrobras, fornecedor oficial da equipe Williams. E Banco Itaú, o seu banco na era digital. Fim de Ano, na Globo. Andréa Rochelli, uma das mais belas vozes da atualidade. Interpretando as mais belas e emocionantes canções. Nesta quinta, depois de você decidir, Andréa Rochelli Especial. Dá todo mundo de olho na Globo. No Natal, com jeito de índia, tem uma super venda de motocas e carros. E a criançada vai adorar. E você também. Tudo em 10 pagamentos pelo melhor preço. Fico, fico, gatinha, bandeirante, só 3,90 mensais. Mota eletrica, bandeirante, polícia, apenas 39 reais por mês. Porsche, bandeirante, apenas 19 reais e 10 centavos mensais. Mota eletrica, matel, apenas 44,90 por mês. Aproveite, é a maior variedade de brinquedos para a caroçada ter o melhor Natal. Natal do vento, bonita. Epa, Eliseu, Eliseu, o que tem isso? Isso aqui tá parecendo uma horta. Mas vocês estão grandes. Mas isso vai ser, vai ser, vai ser reservada, lucro. Faz mentira esse mato todo. Vem tocar rindinha, cartas. Mas não é uma frutinha? Frutinha? Jaca. Você entendeu? Jaca. Pra gente ter altera. Música O Ministério da Saúde é diverso. Pumar causa câncer de pulmão. Música Música Globo 2000, no coração do Brasil. Música Liverpool, Inglaterra, terça-feira. Trinta e seis anos depois, Paul McCartney dá um show no lugar onde os Beatles começaram a cantar, o Southern Club. Só trezentas pessoas entraram e 15 mil fizeram que se contentar em ver o show num telão do lado de fora. Música 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 Música